Nossa equipe foi no Restaurante Popular hoje pela manhã para saber essa questão do atendimento, as mudanças no atendimento que começam a valer a partir de hoje. Acompanhe a reportagem. O programa Restaurante Popular é um dos programas integrados à rede de ações e programas do Fome Zero. Uma política de inclusão social estabelecida em 2006. O bom funcionamento deste programa é papel do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E espera-se com ele criar uma rede de proteção alimentar em áreas de grande circulação de pessoas que realizam refeições fora de casa, atendendo desta maneira os segmentos mais vulneráveis nutricialmente. A partir de hoje, os restaurantes populares passaram a funcionar com atendimento presencial. Além, claro, de poder levar as refeições para casa, opção que funciona desde o começo da pandemia. O nosso restaurante já está há sete meses de funcionamento e hoje nós estamos funcionando de duas modalidades, no modo híbrido, né? Aberto ao público aqui para fazer a refeição no refeitório e o atendimento também da quentinha, né? Eles vão poder levar a quentinha para casa. Os restaurantes receberão adequações estabelecidas pela Vigilância Sanitária para voltar a receber a população de forma segura. Contam com protetor salivares, pontos de higienização das mãos, distanciamento das mesas, equipamentos de proteção individual para os funcionários, além de tótens com álcool em gel e limpeza constante das mesas. Desde a inauguração em balsa, já foram vendidas 120 mil refeições. Os restaurantes disponibilizam ainda de atendimento nutricional e outros serviços básicos de saúde. Nós estamos seguindo algumas medidas de distanciamento para prevenir o Covid. Existe distanciamento das mesas, né? Os assentos, distanciamento na fila de devolução das bandejas, na fila externa, na fila do caixa, no momento da rampa, sinalização nos banheiros e no bebedouro. Nós estamos também incentivando os nossos clientes a fazerem, de primeiro modo, a higienização das mãos, né? Ao consumir o alimento com álcool em gel e lavagem com água e sabão. Fica a critério deles. O uso da máscara é obrigatório. Só é permitido a retirada da máscara no momento da refeição, né? Colocando do lado num saquinho plástico. E assim nós estamos acompanhando eles para que tenha uma segurança alimentar e que tudo fique ok.